A questão é a seguinte, é que quando você tem, vamos dizer, uma grandeza T, frequentemente o tempo, T, aí você tem uma X de T, e para cada X você tem um F de X. Então você tem uma coisa chamada regra da cadeia. Se você quiser fazer a derivada em relação a T da F de X, mas na verdade o X é uma função de T, isso às vezes não está explícito na questão, mas a F depende de X, mas o X depende de T. Então você quer saber como é que essa F, ou vamos dizer assim, chamar isso aqui uma certa Y, quer dizer, você quer saber como é que Y varia em relação a T. E isso, você pode pensar assim, isso é a derivada de Y em relação a X vezes a derivada de X em relação a T, mas a gente pode ser mais explícito, quer dizer, você tem F de X de T, então se você quiser calcular essa derivada disso aqui, você vai ter F' de X de T vezes X' de T, então você precisa saber, vamos dizer, se você quer saber, por exemplo, se você tem essa taxa de variação aqui e tem essa, que é isso daqui, se você souber quem é o T, quem é o X de T, você pode, vamos dizer, tendo duas, tirar a terceira. Tá bom, vamos ver, qual é a questão? Diz aí. Peraí, 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 tô desenhando aqui, quer dizer, aqui é 2R, aqui é... H, vamos botar assim, Rzinho, Hzinho, e H é igual a R, tá? Vamos entender isso, isso então significa o quê? Que a derivada do volume em relação ao tempo é igual... Tá certo? Ele aumenta uma razão. A razão não é aquele negócio da regra de 3, quer dizer, se aumenta 10 metros por segundo, a cada segundo aumenta 10 metros cúbicos, né? Passa mais um segundo, mais 10 metros cúbicos, né? Então, só que isso corresponde, em princípio, a uma coisa assim, né? Tempo, volume. Então, vamos dizer, aqui passou... Vamos dizer, você tem aqui um certo T0, você tem aqui V0. Aí você tem aqui T0 mais um segundo, aí você tem V0 mais 10 metros cúbicos. Então, em cada segundo está aumentando 10 metros cúbicos. Mas pode ser, é bastante razoável imaginar, né? Que o seu volume não esteja aumentando assim de maneira tão linear, né? Pode ser que ele esteja aumentando de uma maneira assim, né? E aí, por isso que nós inventamos a derivada. Tá legal? Ligou o nome à pessoa, não? Então, o volume, não sei... Quer dizer, está aumentando a taxa de 10 metros por segundo, tá? E aí? 10 metros cúbicos por segundo. Então, aí eu quero a área da base. Essa daqui, né? Quer dizer, é π. Então, todo mundo depende do tempo, né? π é... Vamos dizer, aqui você tem H de T, R de T. Então, π R de T ao quadrado. Você quer saber com que velocidade, quando a altura é de 4 metros. Então, R... Vamos ver se a gente consegue fazer só derivando, né? A gente quer... Bom, V de T... É... Vamos ver... πR2... De T, H de T... De T, H de T... Sobre trete. Ou... É... A gente só quer... A gente quer saber... Quanto que está variando a área, é isso? Não, a área da base, né? Em relação ao tempo, não é isso? A base pelo volume... Então, a gente quer... Então, isso aqui, na verdade, né? A gente sabe, né? Que isso é um cone. Então, na verdade, a gente pode até esnobar e dizer assim. S de T é igual a S... S... V de T, S de T, H de T, sobre três. Essas coisas todas a gente sabe. A gente pode... Bom, a gente sabe isso daqui, né? V linha de T... A gente sabe. É dez. Aparentemente, constante. A gente pode escrever aqui, né? Como eu coloquei esses dois em função do tempo, eu posso pensar assim. S linha H mais S H linha. Mas isso não... Não resolve o nosso problema. Porque a gente precisaria, né? A gente tem que S... Quanto é que é S? É quatro, né? É quatro, S? É. Quatro é a altura. Ah, H é quatro. Então, H... É igual a quatro. A gente tem um quatro aqui. Então, a gente tem o S também, né? Porque H é igual a R. Tá? O problema é que a gente precisa de uma galinha, né? Mas uma galinha, talvez a gente possa tirar do seguinte, né? Como a gente está com o V igual a PR2H sobre 3 e H é igual a R, então V é igual a PR3 sobre 3. Então, a gente pode escrever aqui, né? V linha de T é igual a... É igual a... Então, né? Isso aqui já basta, nem pode esquecer todo o resto ali, né? Porque esse cara daqui a gente já sabe, né? Esse daqui é 10. Esse daqui, a gente sabe porque a... Oi, oi, oi. Então. Ué, não é isso? Deriva R de T ao cubo. Linha. Então, dá 3... R de T ao quadrado, que é a derivada da coisa ao cubo. Vezes a derivada. Ele era ao cubo, agora ficou ao quadrado. Só cortei esse 3 com esse 3. Tá? Então, isso aqui é π. A gente sabe que o H é 4. Como o R é igual a H, a hipótese... Essa daqui, né? Então, isso aqui é 16 metros quadrados R' de T. Então, isso daqui deu 5π sobre 8 metros por segundo. Vamos primeiro de tudo. Vamos conferir. A resposta do gabarito era essa pra já... Não? Deu quanto? Ah, não. Porque... Ah, não. Tá certo. Porque a gente quer, na verdade, é a taxa de variação da área, né? Esse aqui é o R'. Então, o S... Deixa aqui o... Podia ter jogado naquela fórmula, mas já que tá como isso aqui, né? O S de T é igual a π R' de T ao quadrado. Então, S' de T é igual a 2π R' de T. O R' é 4, né? Então, isso aqui vai ser 2π 4 metros. Tá pior ainda, hein? Não, é porque aqui eu, em vez de dividir por π, né? Era assim, né? Tá? 2π vezes 4 metros, vezes... 5π sobre 8 metros por segundo. Não, 2π não. É. 5. Aqui, é... Engraçado, tem alguma coisa errada na conta lá, né? 5 sobre 8π. Corta aqui, dá 5 metros por segundo, né? Errei alguma coisa? Vπ R' 3... Ah, não, porque tem dia que você tinha dito que era 20. Tá? É porque... Também podia ter feito daquela outra maneira. Quer dizer, a gente tinha... Que V é igual a SH sobre 3. Então, V' igual a S'H mais 3V'. Então, você botava aqui 30 igual a 4S'H mais π vezes 16, né? E o H' é igual a R', porque o H é igual a R'. Então, aí botava 5 sobre 8π aqui. E esperemos que dê certo aqui, né? Dá 10, dá 20 sobre 4, é igual a S'. Ele deve ter feito essa resolução aqui. Ele achou 20 sobre 4, né? Mas ele fez... Entendeu? Ele fez aqui, derivou aqui, como eu tinha feito no começo. Mas... Esse é outro caminho também. Você acha a derivada... Depois você achou a derivada do R, sabendo que o R é igual a H. Tá? Então, aqui foi... Eu acho que aqui o objetivo... Bom, não sei, né? Porque precisaria do H' de qualquer maneira. Quer dizer, aqui eu uso a derivada do produto e... A regra da cadeia, de alguma maneira. Quando você analisa a função, você analisa a função. Então, tem aqui uma F. Vamos supor assim, de R em R. Pode ser que tenha pontos aqui onde a função não vai estar definida. Você tem uma expressão, mas... Ou, por algum motivo... Então, é natural assim, você fazer uma análise assim, né? Você botar aqui o... O X. Por exemplo, suponha que a sua F é... F de X igual a P de X sobre Q de X. Foi esse exemplo aqui, né? Então, você vai exigir que Q de X seja diferente de zero. Então, as raízes de Q são muito relevantes aqui. Então, num tipo de situação assim, você vai pensar... Bom, P de X... Q de X... E a sua F de X está aqui. Então, primeira coisa... Sim. É, tem um A. Mas, tipicamente, você tem aqui menos infinito. Você quer saber o que acontece em menos infinito, mais infinito. Você também quer saber... De onde vem e para onde vai. Só que aqui pode ter raízes, né? R1, R2, R3, Rn. Porque pode ter n raízes. Então, essas escadas aqui são escadas onde Q é zero. Se Q é zero, não tem F, não tem nada. Então, aqui... Você já sabe, ó. Que o seu intervalo... E aí você vai querer saber, ó... Quando o X... Você vai querer olhar aqui... 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 Porque você sabe... Que quando você chega numa raiz... Frequentemente, né? Quando você chega por um lado... O sinal está abaixo de zero. Quando você chega pelo outro, está acima de zero. Às vezes, não. Estão os dois por cima de zero. Estão por baixo de zero. Então, isso... Esses pontos... Vão balizar tudo. Porque cada intervalo desses... Você vai querer saber de onde veio e para onde vai. E se tiver um parâmetro A, ele pode mudar esses caras. Então, nós tínhamos, por exemplo, no nosso caso lá... Q de X era... X2... X2... Mais 2AX... Mais 1. Então, você pode olhar para isso... Quer dizer... É um exemplo simples, né? Você olha para as raízes desse negócio daqui... E vê... Você vai ter pontos relevantes... Valores relevantes de A. Que são... Para certos valores, não tem raiz. Para outros valores, tem uma raiz só. Para outros, tem duas raízes. Então, você vai separar naturalmente... Quer dizer... Sua análise, que vai ser sempre essa aqui... Você vai dizer... Bom, olha... Para A... É... Então, aqui no nosso caso, né? Isso aqui eu escrevi assim... X2 mais 2AX mais A2 mais 1 menos A2. Não precisava, mas também não gosto de ficar... Então, isso aqui é... X mais A ao quadrado... E aqui você tem... 1 menos A2. Então... Isso é positivo. Na pior das hipóteses, quando o X for menos A... Isso é zero. Então, quando A... For menor que 1... Isso aqui é positivo estritamente... Esse aqui é maior ou igual a zero... Acabou, não se anula. Então, na verdade, A menor que 1 não, né? Módulo de A menor que 1. Então, módulo de A menor que 1... Zero raízes. Módulo de A igual a 1... Uma raiz. E módulo de A maior que 1... Duas raízes. Então, isso já diz para você... Olha... Eu vou olhar lá no décimo... E eu vou olhar o que está acontecendo... Quando A igual a 1... Quando A igual a menos 1... Antes do menos 1... Entre o menos 1 e 1... Depois... E olhar o que acontece no menos 1 e no 1. Então... Aí você pode... Aí você pode fazer a sua análise. Você diz... Bom... Se a... Se o módulo de A menor que 1... Não vai ter raiz aqui... Eu não preciso me preocupar com essa resposta. A função está definida em toda parte. Olha o derivado da primeira, a derivada da segunda e tal... Tudo limite, não sei o quê. Nesse caso, esses limites aqui não mudam, né? E aqui é relevante, né? O fato de ser zero aqui, zero aqui... Pode ser melhorado, né? Se você sabe... Porque aqui o numerador era do primeiro grau... E o denominador do segundo grau. Então, no infinito vai para zero. Mas no menos infinito, o do primeiro grau era x menos 1... Então, ele ia para menos infinito e o outro ia para mais infinito. Então, aqui era zero menos e aqui era zero mais. Isso é... Pode, eventualmente, ser uma informação relevante. Com essas informações aqui e os limites que você calcula... Nas raízes, você já esboça o gráfico. Quer dizer, se eu tenho uma coisa assim... Se eu tenho x menos 1... Então, aqui só se anula quando x é 1. E uma coisa assim... Sei lá... x2 menos 2ax... Mais... 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 Mais a2... Mais 1 menos a2... E aqui eu tenho... A2 maior que 1. Então, eu vou ter duas raízes. Então, eu vou ter... Uma raiz r1 aqui, uma raiz r2 aqui. O negócio veio do menos infinito, do zero menos aqui, vai para o zero mais. E aí eu tenho que ver o que acontece aqui, né? E nesse caso, tinha uma coisa interessante. Quer dizer, você tem aqui um... Esse negócio se anula em 1. Então, essa função 0 aqui. Na verdade, quando você analisa, você vê que as raízes ou ficam entre... Uma entre 0 e 1. E a outra acima de 1. Ou você tem aqui no... No menos 1. Quer dizer, você tem... Na verdade, você tem aqui uma raiz r1, outra raiz r2. Ou então, elas ficam aqui, entre o zero e menos 1, e entre menos 1 e infinito. Mas isso já foi uma análise fina depois. Mas essa separação em casos... É importante até porque eu, pelo menos... Quando eu fui olhar lá no software, mexer o parâmetro... O gráfico não é tão simpático assim. Então, eu no começo olhei e não enxerguei muito. Mas, depois, quando eu vi isso aqui, eu já disse... Bom, então... Na verdade, eu acabei fazendo a análise toda e depois olhando o gráfico. Porque a minha primeira passagem não me disse muito. Mas você tem que... Meio que... Vamos dizer, a decisão de divisão em casos... Depende muito... Vamos dizer, você tem uma certa análise aqui... Que depende de A. Você pode fazer. Pode fazer a função, a derivada e tudo. E dizer, bom, mas... Se é assim, eu tenho que saber se tem raiz ou se não tem. Essas raízes aqui vão continuar quando você derivar. Porque o Q de X vai ficar ao quadrado aqui, ao cubo, à quarta potência e tudo. Então, tudo bem, mas você tirou, tirou. Não está mais no jogo. Aí você vai olhar... Por exemplo, pontos em que a derivada se anula. Eles podem depender de A. Devem depender de A também. Mas a primeira coisa é a questão, nesse caso, das raízes. Mas em outra situação pode ser diferente. Bom, sei lá, podemos pegar o exemplo. Repara que nós temos, na verdade, nós estamos olhando para três situações diferentes. Uma primeira situação, você tem uma função bonitinha. Vamos dizer assim, você é um peão. Seu chefe chegou lá e disse, está aqui a função. Olha para mim, me diz alguma coisa. Aí só... Pode ser que hoje em dia ainda tenha isso, mas, obviamente, isso o computador faz. Então você pega a função, bota no software. Ele mostra. Você talvez tenha que olhar... Pode ter uma certa relevância. É o seguinte, a análise dessa função com uma fórmula conhecida. Porque a escolha da escala pode mostrar algumas coisas. Então você... Se você botar assim, se o software for ruim, você bota e não aparece nada. Eu gosto muito do exemplo... Para mim, um exemplo muito bom, acho que eu já falei para vocês, mas é o... O x sobre 1 mais x2. Se você olhar, botar um negócio assim com uma escala... Que aqui já esteja, sei lá, 1.000. Você vai ver isso aqui. Vai ver uma reta. Se você botar em uma escala... Sei lá, que aqui seja 0,1. Você vai ver outra reta. Se você botar na escala, vamos dizer, certa, você vai ver alguma coisa assim, ó. No menos infinito, isso vai para 0 menos. Porque esse vai para menos infinito, esse vai para mais infinito. No mais infinito, vai para 0 mais. E esse negócio vai vir... Em 0 vale 0. Repara que só o fato de eu saber que em menos infinito vai para 0 menos, em mais infinito vai para 0, em 0 é 0. E além disso, é fácil ver aqui, né, que se você tem f de 1, você tem um valor, e f de menos 1 é o mesmo valor negativo. Tem uma simetria. Mas só de vir de 0 menos e vir para 0 aqui, e está negativo para cá, vai obrigar você a achar um cara aqui assim. Então você já entra na análise. Por que vai acontecer isso? Porque esse cara aqui é muito pequenininho. Essa altura aqui é menos que 1, sei lá, 1 quarto, uma coisa assim. Então quando esse cara aqui é muito pequenininho, se você der uma escala assim, todo mundo aqui vai ficar no 0. E por que pode acontecer isso? Porque a derivada disso em 0 é 1. Então perto de 0 você tem uma inclinação assim. Se você botar um microscópio aqui, você vai ver isso. Então isso, vamos dizer assim, o de mais interessante, talvez, que você possa achar num gráfico quando você tem a fórmula. O segundo caso que a gente acabou de ver é o caso que você tem a fórmula, mas ela muda com o parâmetro. Então a questão aí é justamente analisar o que acontece quando esse parâmetro está mudando e onde é que acontece alguma coisa relevante. E para que valores do parâmetro você pode dizer alguma coisa que preste. Pois é, agora esse outro exemplo é o exemplo mais comum. Aliás, eu estava pensando se eu fosse fazer uma revisão geral hoje, eu ia começar dizendo isso. A gente está trabalhando na seguinte ideia. Você tem grandezas que são dadas, escritas por números reais, e que, eventualmente, umas dependem das outras. Então você tem, sei lá, uma grandeza X, que você usa como sua variável independente, e uma grandeza Y, que é uma função de X. E você quer entender como a grandeza Y varia. Digamos que você tem algum controle, né? Geralmente, a grande a grande aspiração de todos é você tem a grandeza a tempo e você quer saber como é que as coisas evoluem no tempo. E claro que a maneira mais efetiva de saber isso é olhar o horóscopo todo dia. Então, você vai lá e olha e tal, o que vai acontecer com você todo dia. Então, mas a gente não sabe, quer dizer, nada, não há certeza sobre nada. Toda a nossa ciência é baseada em crenças. Não pensem que eu sou, vamos dizer, não me impingam a pecha de negacionista, anti-ciência e tal. É só o seguinte, a gente acredita, por experiência, que o geral se parece com o particular. Então, você faz um experimento aqui, limitado, e acredita que esse experimento vai se repetir e vai dar o mesmo resultado. O que embute uma outra crença, que é o futuro se parece com o passado. Se isso acontece, se o sol nasce todo dia, você vê o sol nascer, você acredita que você vai dormir e ele vai nascer de novo. Mas, é uma crença. Se você quiser acreditar, pode ser que tenha algum deus jogando bola com o sol e amanhã, antes de você acordar, ele chutou o sol, acabou o sol, não vai nascer nunca mais. Pronto. Então, mas parece que funciona assim. Então, de qualquer maneira, a gente acumula, então, sobre as funções que a gente quer analisar, seja evolução no tempo, evolução em relação a alguma outra coisa, a gente acumula informações. E essas informações, então, servem para a gente tentar descrever o comportamento dessa função, ou gráfico, uma coisa assim. E muitas vezes, essas informações, elas são, vamos dizer, eu falei isso, mas a informação mais comum, é você ter x de t, se é a posição, e você saber que a segunda derivada, x duas linhas de t, também notada por x dois pontos de t, é, vamos dizer, um sobre a massa, vezes uma certa força, que às vezes você consegue dizer que ela depende de x, depende da posição, da velocidade, alguma coisa, mais, então, boa parte da mecânica está baseada nisso aqui, quer dizer, você tem a segunda derivada, a aceleração, é dada para uma força que depende de algumas coisas que você aparentemente controla, ou tem uma aproximação, tem uma... Então é assim, então, esse exercício, a gente faz, é um exercício justamente de dizer, o problema é o seguinte, eu tenho uma função f, digamos, de r em r, pode até ser, ou, com outras restrições aqui, e tem informações de como é que você monta o gráfico a partir daí. essa é a situação em geral, que você vai tateando, mesmo que você tenha uma lei física, às vezes ela não te permite achar a fórmula da função, você tem que tirar informações, que geralmente são menos precisas do que essa que eu dei. podemos pegar esse, sei lá, tem um exemplo na prova, então ela tem segunda derivada, em todos os pontos, em dois, é, porque se a função é derivável, ela é contínua, olha só, se você sabe que o limite quando x, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h é igual a f' de x, isso aqui é um número, isso existe, então o limite quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x, pode ser escrito assim, o limite, aqui entendido que o h é diferente de zero, você pode fazer f de x mais h menos f de x sobre h vezes h e agora, esse limite aqui, limite disso aqui, é f' de x e esse daqui é zero, então o limite do produto é o produto dos limites, isso é zero, então esse limite aqui é zero, a função é contínua, então quando eu digo que tem segunda derivada em todos os pontos, se tem segunda derivada é porque tem primeira, então a função é contínua, e se tem segunda derivada, primeira derivada tem derivada, então é contínua também, então isso aqui já me diz, f' contínuos, bom, aí o que mais que a gente tem de informação? a menos infinito, eu sabia que você estava falando errado, mas eu deixei, e Vamos lá. Pronto, é isso? Tudo que sabemos é isso? Então vamos ver o que isso nos conta. Bom, já pode começar assim, né? Bota aqui o zero. Aqui a gente tem o menos 10, menos 6. Vou botar aqui uma escala um pouco diferente. Ela pode nos confundir, né? Porque isso aqui está mais aqui em cima. E aí ela veio daqui. E ela vai para cá assim. Bom, primeira coisa. Ela está aqui indo para zero positivo. Então, para vir para o negativo aqui, ela alguma coisa assim vai ter que fazer. A gente não sabe o que acontece até o menos 10. A gente não tem nenhuma informação entre o menos infinito e o menos 10. A gente sabe que vai para zero positivo e vai chegar aqui negativo. Então, com certeza, ela vai ter que fazer isso. Então a derivada vai se anular uma vez aqui e a função vai se anular uma vez aqui, pelo menos. Pode ter uma infinidade. Ela pode ficar aqui oscilando. Não sabemos o que acontece para cá, mas tem isso. Aí a gente chega aqui e sabe que a segunda derivada é maior que 2. Então vai fazer assim. Então, como ainda aqui está em menos 1, aqui em menos 2, quer dizer que ela ainda vai cair aqui, mas ela vai cair sempre com a derivada já aumentando. Não sei se aqui, pode ser que aqui ainda, sei lá, né? Se não tem nenhuma informação assim, pode ser. A gente tem uma informação que talvez seja preciosa aqui sobre a derivada. É o seguinte, ó. É f de menos 6 menos f de menos 10 sobre menos 6 menos menos 10 é igual a menos 2, mais menos menos 1 sobre 4, que é igual a menos 1 quarto. Então tem algum ponto aqui em que a derivada é menos 1 quarto. Quem que é menor que? Ah, f de 10 é menor que menos 1. Está certo. Então isso daqui, na verdade, né? Se esse é menor que menos 1, esse daqui é maior que isso daqui, né? Porque, olha só, aqui a função vai tender para zero positiva. Então ela vem lá do menos infinito, positiva. Ela não tem como, vamos dizer, a derivada que é contínua não se anular. Porque se a derivada não se anular daqui até aqui, ela ou vai ser sempre negativa, e aí eu vou, quando eu chegar para menos infinito, eu vou para mais infinito, ou ela vai ser sempre positiva e eu vou para menos infinito. Então se ela vai, se a função vai para zero, a derivada não pode ficar sempre positiva ou sempre negativa. Então aqui eu tenho, com certeza, o seguinte, a partir de um certo ponto, como o limite é zero mais, a função está positiva. E a derivada aqui, eu tenho também o seguinte, né? Está positiva nesse ponto, e certamente como vai para zero, tem um ponto aqui em que a função ainda está mais perto daqui. Então com certeza aqui, eu tenho algum ponto em que a derivada é positiva. Dá para entender isso? Porque aqui ela tem que estar positiva, porque ela vai ficar, vai tender para zero mais. Então ela está em um ponto, ela está positiva, está aqui. Só que como ela vai tender a zero mais, tem um ponto aqui que ela é positiva, mas é menos positiva do que aqui. Então daqui para cá ela cresceu. Então em algum lugar aqui eu tenho uma derivada positiva. Só que a minha derivada daqui para frente não pode ficar sempre positiva, senão eu nunca vou para baixo. Então tem que ter algum ponto para cá em que a derivada se anula. Que é esse cara daqui. Isso aqui é, vamos dizer, é o mínimo, né? porque pode ter, ela pode ir para zero assim, né? A derivada se anulando infinitas vezes. Ah, mas um tem. Agora, o que eu vou ter agora aqui, é que em menos seis, quer dizer, eu posso garantir o seguinte, a segunda derivada aqui é maior que dois. eu tenho um ponto aqui em que a derivada é maior que menos um quarto. Então eu posso garantir assim, que a F linha de menos seis é maior que menos um quarto. porque aqui ela já é maior que menos um quarto e ela tem que crescer porque a segunda derivada é positiva. e agora daqui de menos seis até zero eu tenho que a derivada é sempre maior que dois. Então eu cresço, vamos dizer, aqui eu tenho intervalo de tempo seis. eu estou com derivada maior que dois. Então F de F de zero menos F de menos seis sobre zero menos menos seis é igual a a não tudo bem estou dizendo assim você tem isso daqui isso aqui não é não é suficiente mas vamos dizer eu tenho uma expectativa aqui se eu souber alguma coisa sobre a segunda derivada quer dizer, eu estou com menos um quarto talvez fosse suficiente mas aqui é menos um quarto então eu estou com a expectativa que esse negócio vai subir então eu posso pensar na 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 derivada né quer dizer F' é de x é vamos dizer é maior que F' de x é maior que dois F' de menos seis é maior que menos um quarto bom então o que que eu posso dizer sobre F' F' de x é igual a F' de menos seis mais é eu não a rigor vamos fazer de conta que a F' é contínua que eu posso integrar aqui quer dizer eu vou eu vou deixa eu botar esse negócio mais pra cá assim apagar aqui quer dizer eu tenho F' de menos seis maior que menos um quarto F' de x maior que dois x pertencente a menos seis zero eu poderia pensar assim bom F' de x é igual a F' de menos seis mais integral de menos seis até x de F' de x aí esse é maior que menos um quarto e esse integrando aqui é maior que dois então mais integral de menos seis até x de dois que é igual a menos um quarto mais duas vezes x mais seis isso aqui seria pra todo x pra todo x nesse intervalo aqui eu posso fazer isso quer dizer eu pego aqui o menos seis zero pego um x aqui integro a derivada a segunda derivada aqui pra ter a primeira derivada então isso já me daria é mas eu posso fazer isso sem integrar também é porque eu posso eu posso fazer usando o o teorema do valor médio f' de x menos f' de menos seis sobre x menos menos seis é igual a f' de alguém se eu botar um x aqui de um certo xi com xi entre menos seis e x x supostamente é menor que zero então isso daqui é maior que dois e aí eu tenho f' de x é maior isso aqui é positivo que duas vezes x mais seis mais f' de menos seis que é exatamente isso aqui tá tô dizendo tô mostrando aqui que embora seja muito natural você pegar e integrar a derivada pra recuperar o teorema do valor médio dá o mesmo resultado sem você supor que a f' duas linhas é contínua pra integrar mas de qualquer forma a gente tem isso aqui né se a gente conseguiu essa relação aqui apagar aqui tudo deixa eu apagar aqui o meu gráfico também então a gente tem que f' de x é maior que menos um quarto mais bom aqui a gente tem doze então doze a gente pode botar quarenta e oito quartos quarenta e sete quartos mais dois x tá pra x entre menos seis e zero bom mas então f de x agora posso integrar porque eu sei que f' f' de x é igual a f de menos seis mais integral de menos seis até x de f' de t dt eu acho que eu usei x aqui x tá aqui no então isso daqui é menos seis é menos dois menos dois mais aqui eu posso trocar por essa limitação né então eu posso trocar aqui por maior que x mais seis que é o tamanho do intervalo vezes 47 mais dois x e bom isso dá uma coisa razoável né quer dizer que a gente tem seis vezes quarenta e sete são duzentos e oitenta e dois menos dois duzentos e oitenta se não me engano né mais quarenta e sete x quarenta e sete mais doze né mais cinquenta e nove x mais dois x dois quanto é que isso vai nos dar em vamos dizer em zero em zero dá duzentos e oitenta então é grande a beça em zero né quer dizer que a nossa a nossa função a gente já pode garantir que ela fez uma coisa assim né e e menos dez ela tá aqui menos seis ela tá aqui aqui ela fez alguma coisa assim desceu aqui daqui pra frente ela subiu e zero ela tá muito acima disso e depois ela vai voltar aqui pra zero menos é então é repara ela vai voltar pra zero menos aqui significa que ela vai ter que fazer alguma coisa assim tá porque ela ela vai tá aqui mas ela vai ter que descer ela tá aqui subindo ela tá aqui com derivada positiva não não explicitei isso ela chegou aqui com derivada positiva tá subindo mas ela vai ter que descer então a derivada vai ter que se anular aqui depois que ela desce pra ficar negativa ela vai ficar negativa mas depois ela vai pra zero então ela vai ter que fazer uma corcova aqui pra poder embicar lá pro zero ela pode fazer vários zeros mas pelo menos ó eu garanto quatro zeros da derivada então f' tem quatro zeros pelo menos né porque lá no 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 infinito e no menos infinito pode ter até uma infinidade de zeros da f' e f' bom f' tem um dois três zeros repara repara a f' pode ter infinito zeros ela pode se anular uma infinidade de vezes porque ela pode ela fica fazendo assim oscilando a f' não pode ter infinito zeros porque quer dizer até pode né ela não está proibida de ter infinito zeros porque ela pode fazer uma coisa assim ela pode chegar aqui resolver eu não sei nada sobre a derivada sobre nada aqui ela pode resolver ficar parada aqui durante dez minutos e aí eu tenho uma infinidade não enumerável de zeros e depois ela resolve fazer isso não tem nenhum problema tá então aí você tem uma infinidade de zeros da f e da f' também pode mas você vamos dizer perto do infinito você vai ter algum momento que a a função não se anula mais porque ela vai para zero menos então é esse zero menos é discutível ela até poderia se anular e ficar negativa tem tem essa margem aí também tá bem claro o que que é mas essas informações que a gente tem acho que tinha vamos dizer então se a questão é saber quantas vezes a função se anula pelo menos a gente sabe quantas vezes a derivada se anula pelo menos a gente sabe e a gente tem um desenho a gente pode desenhar aqui né uma situação em que a a função se anula exatamente uma duas três vezes e a derivada se anula exatamente quatro vezes e menos do que isso não dá repara que foi crucial aqui né essa da voltinha ela é uma é uma coisa boa né quer dizer é uma é um conhecimento interessante né porque se vai para zero menos a ideia é que fica vai para zero mas sempre sempre para zero mais vai para zero sempre positivo então ficou positivo aqui em algum momento porque está ainda só que como vai para zero não vai poder ficar nesse valor para cima vai ter que em algum momento ter um valor menor então você garante que daqui teve algum crescimento então aqui em algum lugar tem um ponto com derivada positiva agora a derivada não pode ficar sempre positiva porque se ela ficar sempre positiva você não desce e como aqui depois você vai ficar negativo então a derivada vai ter que ficar negativa em algum ponto quer dizer aqui você tem um ponto com a derivada positiva aqui a função é positiva aqui ela é negativa então o teorema do valor médio garante que em algum lugar aqui a derivada vai ficar negativa e a gente viu a gente nem precisa que a derivada seja contínua para saber que se ela ficou positiva em um ponto e negativa em outro e está definida em todo intervalo então ela se anula no meio então esse zero da derivada aqui é garantido assim como esse daqui e esses dois é porque aqui passou por zero aqui passou por zero então aqui tem um ponto de mínimo em algum lugar que não precisa ser o menos seis e aqui subiu mas vai voltar para zero então tem um ponto de máximo aqui também claro que pode a derivada pode ser anulada no meio aqui você pode fazer um ponto de inflexão não tem nenhum problema de acontecer alguma coisa assim aqui a derivada é positiva aí de repente ela vir fazer assim e tem um outro ponto em que a derivada se anula aqui pode ter muitos pontos que a derivada se anula aqui muita coisa pode acontecer isso aqui é uma estimativa mínima porque às vezes você quer resolver um problema você quer ter uma garantia de que alguma coisa existe e saber bom mas existe existem quantos existem infinitos sempre existe pelo menos um existe pelo menos um já ótimos aqui a gente pode dizer mais então esse é o tipo de problema mais relevante que é juntar as informações e ver o que elas nos dão geralmente você tem é muito comum isso você tem um problema para resolver você tem um problema para resolver uma questão eu quero saber isso primeiro é importante às vezes você formular claramente o que você quer saber porque às vezes você pensa que você quer saber uma coisa mas você quer saber alguma consequência daquela coisa que talvez não dependa daquilo então definir claramente eu quero saber isso quais são as informações que eu tenho será que elas me dizem isso me garantem que isso é verdade não me garantem bom mas à frente você vai se contentar e dizer não eu eu quero saber se isso acontece eu quero saber com que probabilidade acontece se for probabilidade 90% eu já estou disposta a apostar depende claro mas é isso a gente vai usar as informações e a matemática para tirar alguma conclusão que sirva repara que a gente treina com funções de verdade porque de certa forma a gente está a gente tem que ter consciência disso olha só a questão é assim queremos vamos dizer modelar e a partir do modelo você tem uma situação real você modela faz um modelo para aquilo e aí você quer tirar conclusão para saber se isso vai acontecer se isso não vai acontecer se dá para saber se pode ser se acontece todo dia três vezes com probabilidade de 10% é isso que você quer então a primeira coisa assim o modelo isso aqui é sempre vamos dizer uma aproximação ele só é a verdade do videogame tá no videogame tem um modelo lá que comanda o videogame e aí é aquilo no mundo real você faz um modelo para aproximar vamos dizer às vezes você sabe que o seu modelo é muito mais ou menos às vezes você sabe que ele é muito bom em geral isso vai vamos dizer assim você tem as variáveis geralmente são muitas x1 x2 xn vamos supor que é um número finito de variáveis são as suas variáveis e aí você quer vamos dizer o seu modelo é f de x1 normalmente esta função que é uma aproximação é desconhecida nos modelos da física você manda um foguete lá para o céu na mecânica que tem toda tem leis muito bonitinhas e tal você manda o foguete lá para cima você não tem o controle de todos os astros de tudo que está acontecendo para dizer que ele vai fazer exatamente isso mas você tem um bom modelo mas em princípio essa função é desconhecida dependendo da situação não é porque o que significa ela ser desconhecida porque por exemplo quando você tem as forças tipicamente você pensa assim eu saí daqui dessa posição com essa velocidade tem essas forças mas pode ser que essas forças sejam tão complicadas que você não consiga dizer exatamente qual é a trajetória então você diz não tem uma trajetória aqui mas eu não conheço e é assim que funciona eventualmente você fixa algumas variáveis e diz vou analisar o comportamento em relação a essa então vamos dizer assim o que a gente faz no cálculo 1 1 primeiro 1 uma só variável às vezes você tem o problema lá que tem mais de uma variável mas você tem uma relação entre elas que permite tirar uma das variáveis em função da outra das outras e ficar com uma variável só então a gente supõe que está trabalhando com uma variável aí segunda coisa é explorar no sentido de vamos brincar funções básicas funções básicas são as funções que a gente constrói a partir de polinômios e vamos dizer assim vou chamar de só de logaritmo essas são as funções vamos dizer que a gente tem catalogadas você repara que só os polinômios mesmo que a gente calcula porque e claro aí você entra com os polinômios tem as inversas então a raiz quadrada tem a exponencial tem o arco tangente o arco cosseno e tal você constrói umas funções aqui mas calcular mesmo você calcula é polinômio até dividir polinômio já é meio delicado não é tão imediato mas é isso uma coisa que você não pode fazer é acreditar que o mundo é feito só dessas funções tá certo as funções desconhecidas são funções você não sabe grandes coisas mas é claro a humanidade está trabalhando há séculos isso construiu um monte de coisas interessantes então aqui você explora isso e explora os conceitos importantes limite que é o conceito básico derivada e integral então você tem uma hora que você perde a inocência e vamos dizer fica sabendo teoremas teoremas vamos dizer um existem isso aqui é um teorema vamos dizer um exemplo do Weierstrass isso aqui é um 2S Weierstrass foi um matemático alemão de segunda metade do século XIX ele veio com o primeiro exemplo disso daqui tem funções contínuas mas tem um então você pode ter função contínua que não é derivável e se você integrar essa função você vai ter uma função que tem derivada mas não tem derivada segunda depois teve um um outro cara vamos dizer um B essas funções não são raras num certo sentido existem mais funções contínuas que não tem derivada em nenhum ponto do que funções contínuas que tem derivada em algum ponto então é assim é mas o e aí é muito simples você é pegar uma função assim e dizer ah se você tem a função F linda com todas as derivadas aí você tem aqui uma função G sem derivada você pega e multiplica G por um número bem pequenininho e soma ela aqui você vai ficar com uma coisa assim mais um Epsilon G vai ser uma função pertinho da F só que a diferença entre ela e F é Epsilon vezes G e G não tem derivada Epsilon G também não vai ter então você pode estar olhando quando eu desenho esse gráfico aqui quando eu desenho esse gráfico pode ser que ele seja de uma função que tem derivada mas pode ser de uma função que não tem derivada também ele é grossinho mas tem um teorema maravilhoso que eu que é o seguinte eu não vou escrever que é do Weierstrass também é que pode ser que essa função essa função azul aqui ela pode não ter derivada em nenhum ponto mas pertinho dela tem um polinômio então dentro desse gráfico aqui pode ter uma função que não tem derivada em nenhum ponto e pode ter um polinômio também cabe então o mundo das funções é assim tem coisas que escapam completamente ao nosso controle mas o que a gente está fazendo como a gente agora vamos dizer a gente sabe que sempre tem um polinômio por perto é mais tranquilizador então nós estamos nessa fase fase atual um brincar com polinômios vamos assim botar polinomiais trigonométricas e logarítmicas vamos chamar assim de logarítmicas das três famílias e aí a gente soma subtrai multiplica compõe divide faz o que quiser e inventa você pode por exemplo se você quiser você sabe que você pode derivar o log de seno da raiz de e elevado a x2 mais 1 dividido por cosseno da tangente do e elevado a 1 mais log de x ao quadrado sei lá ao quadrado aqui para não ter problema nós sabemos derivar isso não tem problema nenhum sabemos a regra da cadeia a gente deriva derivar do quociente nenhum problema se se a gente tivesse dando se eu tivesse dando um curso ruim de cálculo do século passado talvez isso fosse uma questão relevante sabemos mas e sabemos e aí fazer um monte de probleminha um monte de modelozinhos um monte de exercícios e tal que envolvem essas funções aqui mas nós vamos dizer brincar significa usar derivada e integral e segundo já vamos dizer assim ir quer dizer a gente vai construindo teoremas que nos garantem certas coisas então a gente já sabe por exemplo que toda quer dizer é um teorema que eu não demonstrei mas toda função contínua é integrável não importa se ela é uma dessas se não é ela é contínua ela é integrável se ela tiver 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 derivada no meio vale o teorema do valor médio e aí tem os dois teoremas fundamentais do cálculo que valem e tal então quando a gente fizer se estiver fazendo um modelo a gente pode dizer ó eu tenho essa função aqui eu vou supor que ela tem derivada primeira porque o meu modelo exige derivada primeira bom vou em frente mas não precisa ser uma coisa dessas eu não preciso quer dizer às vezes você formula a situação e você não vai achar nenhuma função dessa família aqui que resolva o seu problema mas você vai lá botar no computador vai saber dizer não, não tá mas existe tem esse comportamento mais ou menos assim vou botar aqui no computador fazer uma aproximação numérica e achar o resultado um resultado aproximado bom é claro que aí vem a parte de quando você aproxima é estimar o erro outra coisa que também é estimar o erro é saber é ver a diferença entre o certo e o errado só que a situação de estimar o erro é uma situação que você tem o errado mas não tem o certo então você tem que dizer quão errado ele está sem saber com quem que você vai comparar ele essa é outra isso aqui é um ensaio um aprendizado para a gente poder lidar com as situações mais complicadas o que está achando o que está achando André agora você vai dizer agora agora é que já era não então nós estamos fazendo uns probleminhas bonitinhos lá lata de lata de leite condensado e tal lá olhar a câmera para ver a estátua do Didi não sei o que vários probleminhas uma pirâmide a gente vai inventando um monte de probleminhas assim que a gente modela com funções assim e aprende a lidar com eles para depois poder lidar com situações mais complexas e repara que a integral entra por exemplo vamos dizer e a derivada entra às vezes até para definir eu já falei isso várias vezes mas para definir os conceitos envolvidos você vai falar de velocidade você vai falar de velocidade velocidade é derivada sem derivada não tem definição de velocidade densidade de massa é um limite delicado lá entre a massa e o volume um limite meio assim mas é uma espécie de derivada também e que você define para poder dizer agora eu acho a massa integrando a densidade de massa a densidade de massa ela não é derivada de alguma coisa que você conhece ela é um conceito para você dizer ah, então a massa é a integral da densidade de massa está no meu modelo você pode usar usar ele no modelo quando você formula as equações de Maxwell lá tem um negócio que é a densidade de carga está lá no meio da coisa você não não é que você sabe a densidade de carga você diz ah, eu vou admitir que tem carga que existe esse limite da carga pelo volume que esse cara vai chamar de densidade de carga e aí você vai em frente pode ter situação que isso não faz sentido desigualdade da média com forma de resolução de problemas de volume de sólidos sei lá o que eu te digo assim que boa parte das nossas desigualdades vem dessa situação que você tem uma função Φ convexa geralmente você obtém isso com Φ duas linhas maior que zero quer dizer a derivada está crescendo e aí quando você tem isso você pegar aqui o A e o B então você sabe quer dizer é um resultado que se você pegar qualquer cara aqui ele é uma média ponderada de A e B então aqui você tem esse cara é um certo 1 menos T A mais T B com T entre 0 e 1 quer dizer quando T é 0 você está em A quando T é 1 você está em B está andando aqui esse cara daqui esse valor aqui esse aqui é o Φ de B esse aqui é o Φ de A se você faz a conta esse cara aqui é 1 menos T Φ de A mais T Φ de B quer dizer ele é a média entre Φ de A e Φ de B com as mesmas proporções dos mesmos pesos que você tem aqui e o Φ está sempre abaixo esse cara daqui é o Φ de 1 menos T A mais T B quer dizer você pode dizer assim a função é convexa pensa esse cara como uma média ponderada então Φ da média é menor ou igual que a média das Φs então boa parte das desigualdades vem assim Oi fala aí fala aí diz aí 2πRH igual a constante é então esse é o nosso volume é o volume o volume na verdade é πR2H não tem 2 aqui πR2H que é constante pode botar o 2 também tudo bem aí sem R2 é R2H é constante é isso você pode tirar aqui 2πR não peraí então H em evidência aí você 1 quer dizer vou botar aqui 1 sobre H 1 é então essa aqui então a questão é minimizar 1 sobre H mais 1 sobre R então uma 1 sobre H 1 sobre H tá vamos botar aqui H 1 sobre 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 H 1 quer dizer quer dizer que aí 1 1 sobre H 1 sobre R aí você faz a conta e dá H sabe, foi uma uma bela solução já sei porque que eu não reparei, eu da pressa eu olhei, você fez achou a resposta certa, eu disse ele acertou porque eu tenho uma experiência de orientações de dissertação de mestrado às vezes você olha, tem aluno que você olha não, isso aqui não precisa nem ler no caso aí eu confiei que ia estar certo tá, mas legal a solução bom, tem, claro é uma nem todo problema vai permitir isso e não, assim não é claro pra mim de extrair daí um método geral talvez, não sei talvez o Felipe encontre alguma vamos dizer, uma família de situações que você resolva assim quanto que vamos dizer o método que a gente tem dizer, bom se a função é derivável definida num certo intervalo então tem máximo, tem mínimo se a contínua tem máximo, tem mínimo e esse máximo e esse mínimo vão estar nas extremidades ou onde a derivada se anula ou se eventualmente a derivada não tiver definida em algum momento não fiquem assim o Felipe ele é atleta olímpico então ele está acostumado a pensar a se resolver o problema de uma maneira brilhante o que que é aproximação linear é é é porque a derivada ela pode ser entendida aproximação linear é vou dizer o que que é aproximação linear aproximação linear é o seguinte se eu disser pra você que um carro passou vamos dizer que esse negócio passou por aqui agora a 10 metros por segundo passou a 10 metros por segundo você diz então eu pergunto onde vai estar daqui a 1 segundo você diz vai estar lá 10 metros daqui essa é a aproximação linear significa o que? você tem uma função e aqui você tem o tempo T vou chamar até de tempo aqui você tem o tempo T mais H e você tem a velocidade média que é o que? aqui a posição aqui é S S de T mais H aqui é S de T entendido que são essas alturas aqui então esse tamanho daqui S de T mais H menos S de T então pra cada H seria S de T mais H menos S de T fixa T T fixo isso aqui varia com H está claro aqui e aí você chama de variação média ou velocidade média chamar de taxa de variação você chama de S de T mais H menos S de T sobre H se eu só souber que no tempo T está aqui e no tempo T mais H está aqui eu vou ingenuamente dizer bom então eu acredito que o movimento é assim a taxa de variação é essa e o movimento é essa coisa azul aí mas se e é uma aproximação por uma linha reta mas se eu digo agora a taxa de variação instantânea vai ser o limite quando H tende a zero eu vou chamar isso de S linha de T a derivada e pela pela geometria aqui da coisa eu tenho algo assim está aqui o T e essa taxa de variação instantânea corresponde à inclinação dessa reta aqui então essa daqui é a função S e essa daqui é a aproximação essa função aqui vamos dizer assim chama F de T mais H F de T mais H é igual a F de T mais F linha de T vezes H a filinha foi feita para isso eu aproximo pela tangente já acho que já destaquei isso que o erro que você comete é isso daqui esse erro aqui F de T mais H menos aliás S de T mais H menos essa F de T mais H que é aqui é S e S linha porque eu chamei essa aqui de S então isso daqui vai ser S de T mais H menos S de T menos S linha de T H repara repara que quando 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 o H é pequeno isso aqui é pequeno mas o que importa aqui é que esse cara é muito menor ele é tão menor que se eu botar um microscópio quer dizer se eu multiplicar o H está pequenininho eu multiplico por 1 sobre H esse erro aqui que é a diferença entre os dois esse cara pequenininho aqui então se eu dividir isso aqui por H eu tenho isso aqui e como o limite disso quando H tende a zero é isso daqui significa que quando H tende a zero se eu continuar com o microscópio aqui eu ainda assim vou ver isso pequenininho tá então é a melhor aproximação linear se eu escolher qualquer outra reta aqui que não seja essa esse erro não vai tender a zero quando eu olhar no microscópio porque olha só eu vou olhar eu vou olhar quando H é pequeno então eu tenho aqui esse cara daqui é o H esse cara daqui é o S de T mais H menos S de T e a aproximação que eu vou fazer vai trocar isso pela tangente aqui né esse cara daqui aqui é o S linha de T vezes H H essa inclinação aqui é o S linha de T tá então é quando eu digo que a velocidade é 60 km por hora significa o que? que se eu andar um pouquinho só eu acredito que eu vou estar a essa velocidade 60 km por hora menos vezes o intervalo de tempo que eu andei eu não acredito que isso vá funcionar para o intervalo de tempo grande mas para o pequenininho sim mas você pode argumentar mas olha quando o intervalo de tempo é pequenininho se for muito pequenininho a variação do espaço também vai ser muito pequenininho então pequenininho todo mundo é pequenininho quer dizer por que que eu vou por que que eu vou aproximar S de T mais H menos S de T vou aproximar isso por S linha de T vezes H o T tá fixo o H é que tá variando por que que eu não posso pegar e escolher um outro cara qualquer quer dizer S de T mais H menos S de T por que que eu não posso aproximar por um certo A vezes H um A qualquer porque olha só quando H tende a zero isso tende a zero isso tende a zero a diferença tende a zero quer dizer o erro que eu cometo é esse cara aqui né se eu fizer H vai acontecer o seguinte o erro vamos dizer não vou pegar um outro A qualquer é S de T mais H menos S de T menos AH isso aqui vai ser o meu erro Y de H ó isso aqui tende a zero isso aqui também tende a zero então esse cara daqui tende a zero então tá todo mundo pequeno aí pequeno todo mundo é pequeno ou seja eu olhei pra baixo tá certo eu sou jogador de de vôlei da que não seja levantador de algum time qualquer olha pro sei lá pro centroavante de um time eco qualquer baixinho todo mundo é baixinho mas você pode dizer não todo mundo é pequenininho mas eu vou botar um microscópio então o H é pequenininho meu H é medida do pequeno então é vou multiplicar por alguma coisa que amplie tudo então vou multiplicar por 1 sobre H porque 1 sobre H vezes H dá 1 tá então microscópio multiplica por 1 sobre H então multiplica por 1 sobre H o que a gente vai ter a gente vai ter Y de H vezes 1 sobre H esse cara que eu quero agora esse cara ampliou quero ver como é que eu enxergo aqui isso vai me dar isso daqui dividido por H então vou separar em duas partes vou dividir esse por H e esse por H e esse daqui vai dar corta aqui agora eu vou fazer o H tender a zero e ver o que vai acontecer aqui o que eu vou enxergar eu tenho essa diferença aqui quando H tende a zero esse cara daqui tende para S't e esse daqui é o A então se o A for S't se eu tivesse escolhido o A como sendo S't quando eu fizesse quanto menor fosse o H na hora que eu olhasse no microscópio eu não ia ver a diferença aliás vocês podem fazer esse exercício no computador pega uma função conhecida X2 alguma coisa assim escolhe um ponto e faz essa figura aí vai ampliando a escala quando você vai ampliando a escala significa que você começa a ver isso isso eles coincidem num ponto aqui mas você começa a não ver a diferença que é o significado disso aqui e a derivada pode ser definida assim eu poderia dizer olha a derivada é o seguinte eu vou pegar isso daqui fixa o T T fixo H variável aí eu digo assim eu vou olhar pra isso e vou aproximar por uma coisa assim e eu quero saber quem que eu vou escolher então eu faço esse procedimento olho no microscópio e digo bom se eu tivesse escolhido esse A como sendo S' de T quando quando botar o microscópio fizer um negócio cada vez menorzinho e botar o microscópio mantiver constante aqui 1 sobre H eu eu não vou ver mais a diferença a diferença vai tender a zero e aí Márcia eu acho que você deve ser a única pessoa aqui que já olhou no microscópio o André o André também já olhou vamos ver essa questão que o Pedro Kine botou aí pode dar um erro a gente a gente não sabe nada você pode construir um exemplo a derivada em 1 é 3 a função em 1 vale 2 e quando você olhar em 0,9 a variação seja de 1 bilhão pode ser construído como uma função do segundo grau não é um chute está certo vamos dizer se você tem que a função vale 1 é isso aqui a função vale 1 e 2 a derivada é 3 vale 2 e 1 então de 1 para 0,9 variou menos 0,1 então você espera 3 vezes menos 0,1 então você espera que varie de 2 para 1,7 não é isso mas se vai variar para 1 para 1,7 mesmo porque pensa só multiplica aqui você tem é é o tipo de de questão que tem uma resposta certa que não é certa né você tem aqui é 1 0,9 aqui é 2 derivada 3 então aqui você tem delta x 3 delta x beleza você sabe isso mas a sua função pode ter feito isso aqui né afinal entre 0,9 e 1 não é difícil você fazer isso pega uma função se eu dissesse isso assim de pensa assim se você dissesse assim está aqui 900 e aqui está 1000 aí eu tenho aqui um valor 2 e aqui de 900 e aqui eu tenho esse esse 3 aqui mas poxa vem com derivada 3 aqui aqui tem 100 você pode sei lá elevar esse 100 potência qualquer tem uma diferença aqui que não dá nem para medir que se mede em anos luz vamos dizer assim depois você muda a escala traz para cá isso pode perfeitamente acontecer o que você tem vamos dizer no mundo real é que você tem uma certa razoabilidade por exemplo se você o que você espera aqui é que você tem a primeira derivada que é 3 e a segunda derivada não é muito grande então você imagina bom então a derivada não varia muito e essa aproximação por 1,7 é razoável mas ela é razoável depende muito entendeu da escala dos fenômenos pode ter um fenômeno aqui microscópico que faz esse negócio mudar completamente a gente não conta muito com isso não é para mas rigorosamente é como teve um aluno da foi aluno da primeira turma da matemática aplicada o Marcelo ele me contou isso que ele estava numa empresa ele era o único matemático tinha os engenheiros metidos lá de produção não sei o que aí tinha aqueles joguinhos aqueles testezinhos de sequência começa o primeiro número é tal o segundo número é tal o terceiro número é tal e aí o quarto número é tal e aí você adivinhar qual é tinha lá quatro soluções possíveis e tinha uma que era certa aí ele sacanagem pegou montou quatro polinômios diferentes que tinham os três valores iniciais iguais e o quarto era cada uma conforme o polinômio cada uma das opções então você sempre pode pensar olha tem nessas nessas adivinhações tem sempre alguma coisa implícita alguma regularidade implícita que pode falhar não é que não seja pra você olhar e enxergar as regularidades e dar o chute que pode ser verdade mas tem que saber que ele é um chute 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 O que é isso?